Me ensina a pilotar avião, quero ir pra FAB, velho. Ensinamos, ensinamos. Virtualmente aí, né? Inclusive, tô pensando em montar um curso de aviação, pessoal. Curso de aviação retalha 3 mil, venha participar você também. Ensinar vocês a voarem. 200 reais aí as aulas. As aulas não, o pacote inteiro do curso. Só a linha de qualidade, tá bom? Porque eu sou um cara que manja pra caralho. Tem C4 preparado aqui embaixo, Sofia. Tem um dock da cara. Pra quem entra ali na lareira, tem uma C4 preparada. Na verdade, não entra não. Mano, eu gostaria de botar aí, velho. Olha o drone da Ash. Olha o drone da Ash. É o drone do Thiago. Ali, ó. Olha o. Pode ir pra, pode ir pra. Não deu aqui. Estourou. Tem cara voltando pra... Estátua troféu aí. Entrei com a Ash. Tomei. Troféu? É... Tá do lado de fora, lá. Ele é meu. Vai sem L aí, não. Tá lá no pato, não. Tá do lado de fora, mano. Ficou fechadinho. Passou, passou, passou. Uh! Brinquei com ele. Meu brinquedo. Identificador em ação. Com o desativador foi recuperado. Ele deu o gol do desativador. Tem as morais de dronar ele pra mim? Quer ter dronado? Nossa senhora, eu sou vida... I'm crazy, bro! Vou com você. Explosão sequencial ativada. Agora me deu o gol todo mundo bom. Só vai. Pedra do meu puta! O cara tá deitado aqui. Ó, vai. Ah, eu pinei... Tá deitado no banco. 5 de vida, esse cara. 5 de vida, cop. Pinei pra caralho no cop. Morreu, morreu, morreu. Mais um, mais um. Lá mesmo. É a jab. Caiu na... É a jab da rotation. Vai vir ele, eu acho. Vai vir ele. Caiu na nômade. Só um, dois, filho. Inside the bomb. Inside the bomb. Caiu na frente. Pede carro, pede carro. Retalha, legal, mas o que tem nos esconderijos do Vinicius 13? Mano, Vinicius 13, velho. Por que vocês não falam do 12? Não, melhor 13. 13 é da hora. 13 é... É 13, porra! É 13, meu caralho! Falou pouco, mas falou merda. Iiii... Não venha descomunistar minhas lives não, hein, parceiro. Será que o cara vai estar cravado aqui, velho? Tem que cravar aqui, né, velho? Plano 2020. Não, o cara parou ali. Ah, quer saber? Eu vou olhar ali. Tem que olhar, fucking cara, guarda o miro. Em 2020, velho. Desculpa. Mas é real. Eu dou pra viver. Pé de pezinho, velho. Quinze conto. Pé de pezinho. Nariz é um pouco mais caro. Não, 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 não. Diga a outra razão do que eu necessaria muito. Dessep сидique à занhação. Oh deus escondidos ali, anchooo Que desgraça Dispositivo a passo Oi Tem mais ai? Não peguei uma finca e uma ash Eu sei que tem um fora da lareira ainda mano Tô com alguém na correria aqui Ultimamente no som desse jogo Fui desportada L janela ela, cuidado Totalmente desportada aqui Sacaralho do citório Tem uma lareira vei Tá bem na porta do bomb já Quebrando arame Ah Quebrou a câmera Ah meu Ih desativador tá aqui comigo Uuuuh Uuuuh Solado Uuuuh Só o Blackbird Só o Blackbird Valareiro Blackbird O desativador tá comigo Show Show Tô só Tô só tomando a bomba velho Tô só tomando a bomba velho Ou são os patati patatráfico ali velho Cometendo esse crime E aí drone? Sai daqui drone Sai daqui, sai daqui Vem a drone 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 O cara quer pegar champion, champion solo não dá não Champion solo tem que ser muito audacioso Falou, velho Um dele devia ser uma foca Que absurdo Vou falar para todos os pró-tirarem esse comando do canal deles Falar que isso é uma vergonha Para o povo son Atrepa isso ai, Virgil Tamo junto, mas eu solei eles aqui Acho que eles não vão vir por aqui, de novo Eles vão trabalhar outros avanços O que que você vai fazer, Retalho? Comer cu de curioso O que que ta acontecendo, Retalho? Você quer uma mamada? Uma mamada ou não? Não, não, vou comer cu de curioso Oi? Oi? Hein? Cuidado pique pota ai, cuidado pique pota All no boy Agora ele disputou Tinha um pica no mastro e um pica na lareira Isso ai que atirar por baixo dá para fazer uma coisa Mastro não tem ninguém velho Eu não vi também Tem 3 cara maquete velho Tá feitando a porta ai, Retalho Beleza Abre live, Retalho Live ta aberta já Uh Uuuu É, ta deitado no próprio velho É, eles não trocam um time em pé Nossa Eu tomei velho cruzado pra porra Ai eu tomei muito cruzado pra porra Ai eu tomei muito cruzado pra porra Ah, rapai, o cara tava na esquerda do bagulho ali, não tava? Quer ver, ó? Ah, ele não voltou pra câmera Uh, soldado Olha lá, 5 barra 5 Não, boy Por que? Olha, rapaziada Por que o hiperda de dis, man? Twitch.tv barra Retalha Retalha Vamos ganhar uns views ali, né velho? Twitch.tv Barra Retalha Ganhar uns views, né mano? Tchau Tchau